Eu preciso ter uma formação específica para ser educador parental? Eu preciso ser psicólogo, eu preciso ser professor, pedagogo, enfim, para vir para essa área da educação parental? Não, você não precisa ter essas formações em específico, tá? Porque dentro da educação parental, de novo, né? Desde que, então vou colocar o desde que, você não precisa, desde que você procure instituições sérias para fazer a sua formação em educação parental. Então, assim, não adianta eu fazer um curso de final de semana e achar que eu estou apto a exercer a educação parental, porque isso não é verdade. Então, requer estudo, requer prática, tá? Mas não precisa de uma formação em psicologia ou em pedagogia, embora psicólogos e pedagogos também possam, obviamente, fazer, tá? Hoje, dentro da nossa formação, a gente tem uma gama muito grande de alunos. Nós temos, desde alunos que, enfim, profissões que estão, de alguma forma, diretamente ligada à infância e adolescência, de pessoas que atendem esse público, como assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pediatras. Nós temos tido uma procura muito grande da pediatria. E é, inclusive, é interessante a gente saber, por exemplo, que na França já tem uma especialização, né? Numa faculdade super renomada da França em educação parental, né? Então, a gente está vendo um movimento no mundo e a gente precisa entender que quando esse movimento, ele começa a ser mais forte no mundo, logo, logo, ele chega no Brasil também, né? Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso. A educação parental, ela já tem sido vista pelo mundo de uma forma diferente e, no Brasil, ela, aos poucos, também vai se consolidando, tá? Então, existem profissionais que, diretamente, hoje, já atendem. Então, o pediatra, hoje, por exemplo, ele já entendeu, assim, não é só eu olhar o desenvolvimento físico dessa criança, né? A saúde física dessa criança. A mãe e o pai que chegam ali para mim, no meu consultório, estão trazendo demandas que eu não sei lidar. Estão me vindo com perguntas sobre desenvolvimento e comportamento e educação que eu não sei como ajudar. Então, eles também estão buscando. Eu tenho muitos líderes religiosos também dentro do curso. Por quê? Porque, vem, de novo, né? Essas pessoas buscam, a partir desses líderes, a partir da, enfim, né? Da sua religião, uma ajuda para esse educar que está desafiador. E essas pessoas falam, mas como é que eu posso, de alguma forma, dar uma ajuda efetiva para essas famílias? Então, vem buscar ajuda também na educação parental. Tchau. 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 Obrigado.